Essa semana o programa Bahia Motor comemorou 7 anos de existência, mostrando aqui na TVE todas as importantes notícias do mundo automotivo. Muita coisa a comemorar. Vamos relembrar? A estrada é longa. São 7 anos de parceria entre o programa Bahia Motor e a TV Educativa. Nesse mês de junho, o programa comemora 7 anos de vida, com a marca de 347 programas exibidos para mais de 14 milhões de pessoas pela TVE Bahia, todos os sábados às 16 horas. Sob o comando da jornalista Selma Moraes, o programa Bahia Motor vem trazendo para os lares baianos as principais notícias do mundo motorizado, com lançamentos de carros, motos e produtos. A equipe do Bahia Motor tem marcado presença nos principais eventos do segmento, no Brasil e no exterior, com cobertura jornalística de destaque na imprensa especializada. Os resultados são excelentes e a TV Educativa leva o conteúdo do programa para quase todos os 417 municípios da Bahia. São cerca de 14 milhões de telespectadores. Ao longo desses sete anos, o programa Bahia Motor já alcançou 347 programas, com quase 9 mil minutos de exibições, mostrando cerca de 3 mil reportagens. Estamos nas redes sociais, com a página no Facebook e canal no YouTube, com mais de 5 mil inscritos e quase 3 milhões de visualizações. Nesses canais, vocês podem acompanhar todas as reportagens levadas ao ar pela TV Educativa. A equipe do programa Bahia Motor é formada por Selma Moraes, Dinho Júnior, Daiane Neves, Nola Sacramento, Juliana Neves, Luiz Alberto Miranda e Fábio Filgueira.